Veja só, família da mulher assassinada dentro do ônibus da empresa Gontijo, que vinha de outro estado para... ele ia para São Paulo, né? Arapiraca, São Paulo, parado no meio da pista por um assaltante. E houve lá dentro um problema, o assaltante meteu o balo e pegou na mulher que não tinha nada a ver com o caso. Coitadinha, ela ia para São Paulo, se tratado de um começo de um câncer. E o pior, que a empresa se nega a prestar todo um serviço, quer dizer, só deu a passagem de ida para a família, não é? Precisa resolver o problema, pô. Ora, se eu tenho uma empresa e eu transporto pessoas, acontece um crime dentro da minha empresa, dentro do meu ônibus, eu vou abandonar? Não, alguma coisa está errada aí e eu espero que a empresa Gontijo se manifeste. Espero que a empresa Gontijo se manifeste. Nós estamos à sua disposição aqui para falar sobre o caso, o que é que vocês já fizeram, o que vão fazer para a família. Vamos trabalhar, joga na tela aí. Olha, Barenta, Edna Lima Cavalcante, 58 anos de idade. Ela foi assassinada no dia 20, na última segunda-feira, em Propiá, dentro de um ônibus da Gontijo. Esse ônibus saiu de Arapiraca, de onde ela saiu, para ir com destino ao estado de São Paulo. Arapiraca, São Paulo, pararam em Propiá, para a questão de uma janta, almoço, para comer alguma coisa. Aqueles pontos de apoio. Só que houve um assalto e ela acabou sendo assassinada dentro do ônibus. Estou aqui ao lado da dona Sandra Maria, que é a filha da dona Edna. A senhora estava aonde quando recebeu a notícia? Eu estava na cidade onde eu moro, em Teotônio Vilela. Alagoas? Isso, em Alagoas. Aí a senhora recebeu a notícia que ela tinha sido assassinada? Isso, eu recebi a notícia já na terça-feira, umas três horas da tarde. A senhora foi até lá ao ponto de apoio em Propiá e foi procurar saber o que foi que realmente tinha acontecido, não foi isso? Isso, exatamente. O que foi que aconteceu? Bom, o rapaz lá da cidade propriada, da lanchonete, então ele me falou para mim que entraram cinco homens encapuzados dentro do ônibus e fizeram uma ração dentro do ônibus. E um deles pegaram a bolsa de uma senhora que vinha na frente e essa senhora não quis passar a bolsa. Então, o que eles fizeram? Eles pegaram um dos bandidos, deram uma coronhada na cabeça dessa senhora. Quando deram a coronhada, a arma disparou, atingindo a minha mãe que estava no fundo do ônibus. Na cabeça? Na cabeça dela. Eu digo uma coisa, Sandra, vocês procuraram os seus direitos e até agora a empresa não está fazendo nada. Não, não. Apenas eles disseram para mim que eu tinha direito a uma cortesia, que só era a vida de Arapiraca para Aracaju. E a passagem de volta também não deram? Até aqui, ontem tentamos entrar em acordo, eles disseram que vão ver o que pode fazer e que ainda vão poder levar. Agora, existe um seguro quando você paga a passagem? Sim. Eles não falaram nada sobre isso? Não, não, não. Disseram que sobre isso não tem direito a nada. Quer dizer, a dona Edna, 58 anos de idade, dentro de um ônibus, ainda estava no fundo do ônibus? Sim. E foi isso? Isso. É assassinada e o pessoal da empresa despreza vocês? Sim. O que alegaram até agora é que ela não tinha sido morta dentro do ônibus. Tinha sido fora do ônibus. Uma coisa que não é verdade. Que ela estava, além de tudo, dentro do ônibus e no fundo. E as fotos dizem tudo já. O que vocês querem é justiça? Sim. As informações é que tem um elemento já preso. É, eu fiquei sabendo ontem, quando eu cheguei aqui, que um dos cinco elementos está preso. Agora, foi ele que estava com a arma, já sabe dizer? Não sei identificar, não sei dizer isso ainda. Sandra, como é... Eu acho que é difícil, eu queria, acho até difícil fazer uma pergunta dessa pra você. Como é chegar aqui agora, que sua mãe estava como não identificada. Vocês ainda identificaram. E agora vocês têm que tirar sua mãe daqui, assassinada por um vagabundo. E vai ter que enterrar sua mãe e esse vagabundo vai ficar por aí. Bom, pra mim está machucando muito por dentro. E... Eu não tenho nem palavras pra falar até aqui agora. Apenas já estou só e feito de remédio. Olha, Barita. Edna Lima Cavalcante. 58 anos de idade. Vinha de um tratamento de saúde. Ela estava fazendo um tratamento de saúde. E acaba assassinada dentro de um ônibus. Meu irmão, onde é que nós vamos parar, hein? Jurandiará hoje, para Tolerância Zero. É com você, Barita. Está aí. Essa violência. Uma falta de respeito com as pessoas. A empresa se nega a prestar qualquer serviço, incluindo indenizar a família. A mulher foi morta dentro do ônibus. Está aqui a matéria. Vocês viram a matéria. Ela, o corpo dela, bem magrinha. Ela estava muito doente. A filha dela está aí. Viu buscar o corpo. Eu não entendo, pô. Uma empresa como a Gontijo. Uma empresa grande. Uma empresa que transporta muitos, muitos anos pessoas do Nordeste, do Sul. Não é? Se negar. Se negar. Não é? Ajudar a família. Já que, claro, o assaltante foi lá dentro do ônibus e matou a mulher. Que é isso. Estou aqui com o meu amigo Cabamintas. Hoje veio vestido de mafioso. Não é? É um mafioso, né? Doutor Busqueta. Tudo bem? Tudo bom. Rapaz, tu veio botando um do Flamengo pesado, viu? Foi o Flamengo. Mas até que foi muito elegante. O cara ande sempre de preto lá dentro da Assembleia. Ou na Câmara. Esconde até a mão. Rapaz, esse cara. Aí é uma louva preta. Reparam tudo. Mas reparam tudo de você. É. Não é, rapaz. Chega os aqui, né? Os bacanas. Ele não repara nada. De nada. De nada. O pobrezinho vai ao poder. Veja só. O pobrezinho, cabo da polícia. Coitado. Chega. Morador do Santos Dumont. Morador do Santos Dumont. Isso. Não é? Chega lá. Aí se critica. Um trabalho. Aí chega aqui. Aqui um bacana, né? Senta aqui. Um pulido bacana. Você precisa ver, rapaz. Vem água. Rapaz, é uma loucura. Rapaz, tudo. Tudo. Fica aí. O cara chega aqui. Até eu faço crítica. Mas eu só faço crítica construtiva. É. Não. A sua é boa. Você sabe que eu quero você bem vestido ali dentro. Isso. Eu não quero você com aquele... Olha, meu sapato não está embaixado igual você. Eu não gosto daquele cara. Você já viu? Os caras tem um nó de gravata e uma gola. Parece aquela gola de palhaço. Essa ficou boa. Ficou boa. Nunca deixa descer, não. Olhe no espelho, não se apresentar, vá lá. Isso é muito importante. Diz que Pedro é especialista. Boca virgem. Bicho é... Boca virgem é bom em fazer gravata. O santo ele aprendeu a fazer gravata de homem. Parece que ele tinha um amigo. Parece que ele tinha um amigo que era gravateiro. É tio. É como o modelo. É tio, né? É. Tem um tio. Você tem um tio ou um primo. Não, mas gosta de dizer que é tio. Quando você é mais velho... Porque realmente lá no Itério, quando o cara tem um primo assim muito sabido, aquele cara entendido, a dizer... O primo de Boca Virgem, ele é doentinho. Doentinho. Ele aprende a fazer gravata, certo? É o doentinho dele. Coisa feia aí. E essa situação dessa senhora? Amida, como é que você vê esse cara da Gontijo, dessa senhora, um dos elementos que já está preso, que é de próprio ar. E a Gontijo, uma grande empresa que transporta sejipanos, alagoanos, pernambucanos, o Brasil, está querendo arrumar problema, está querendo arrumar problema. Não querer, não é se preocupar, ir lá com o departamento social da empresa, resolver o problema dessa filha de mandar o corpo para o estado de origem, onde ela pegou o ônibus. O que é que está acontecendo? A indenização, tudo isso requer. A responsabilidade é da empresa, isso não existe. A mulher foi morta dentro do ônibus deles, aí o cara acha engraçado, daqui a pouco vão dizer, a culpa é da polícia, certo? Quem é que está ganhando dinheiro com aquele transporte? Naquele momento. É a polícia? Não. Quem está ganhando dinheiro são eles. Quem está ganhando dinheiro são eles. Uns transportam pelo ar e outros pelas terras. E quem está pela terra também tem seguro, tem a responsabilidade da empresa. Agora eu tenho certeza, o cara aconteceu a impropriar. Isso. Se for o juiz que eu conheço, que estava impropriar, se ele ainda estiver lá... Ele vai jogar duro. Eu tenho pena da golpesa, porque dentro da legalidade ele vai tirar o couro. Eu tenho certeza que algum promotor, alguma autoridade vai tomar as golpesas. Isso é uma vergonha. É uma vergonha. Uma empresa grande, rapaz. Se negando, não é, Rafa? Se fosse um pequenininho que estivesse ali ganhando dinheiro fazendo transporte clandestino... Já estava preso. Já estava preso. Já estava preso. Agora, quando é os grandes, ninguém aperta, não. O problema é esse. Ninguém aperta. É esse país de muita injustiça, sabe? É um país de muita injustiça. É como você disse, você viu? Os doutores chegam aqui... É. Eu não vejo ninguém criticar. De jeito de tocar sol, não fala nada. Aí o doutor está com o sapato velho feio, da gota serena. É, agora aí... Aí você chega todo assim, aí o cara já procura um defeito para botar em você. Mas você diga que um dia essas coisas mudam. Um dia, né? Quando eu chegar aí você vai ver. Vão ter até banda de música aqui. Será? Será? Rapaz! Deixa eu governar esse estado que aí ele vai ver. Dê-me, rapaz! É. Um dia, você quando chegar aqui, eu sou o primeiro a lhe cumprimentar na entrada. Mas você sempre foi assim porque você é povo. Mas você sabe que você é filhote de bareto aqui. É. Foi quem me lançou na TV. Filhote de bareto. Quem lançou na TV fui eu. Porque você andava aqui, rapaz, bareto, você botava no seu programa. É uma imagenzinha aqui. Ah, eu botava você depois. Você me maltratava, diria. Entra aqui, lhe é dinheiro. Isso não tem dinheiro não, cabo. O que é isso? Não tem dinheiro. Quem vai dar dinheiro a você é a polícia militar, cabo. É, mas se cair é amarrado, amarrado numa peste. O cara tem cinco filhos para criar. Pode estar dando dinheiro a ninguém. Mas você podia ajudar também. Ajudar mais do que eu lhe ajudei. Rapaz, aí, ó. Todo dia aqui. Financeiramente podia ajudar um pouquinho, né? Vem quando quer. Não é? Quando começar a assinar a linha de folha aqui, ele vai ver o que é bom para a tosse. Vou perder até o almoço. Vai perder o almoço, velho. Vamos trabalhar. Vamos falar sobre essa operação da polícia militar em Itabaiana e a polícia civil. Não é? Já tem 19 pessoas presas. GTA teve lá hoje pela manhã. Jogou duro lá. Ó, tem 19, mas pode ficar pior, viu? Tem mais gente ainda. São 20 mandatos para cumprir. Eu só tenho medo de uma coisa. É. Do povo dizer que o erro é da polícia. Porque agora é moda, né? Dizer tudo que o erro é da polícia. Eles trabalham a operação. Ah, é pessoal. É. É um negócio pessoal. Estão me perseguindo. Estão me perseguindo. A história é essa. Eu vou processar a polícia. É, rapaz. Engraçado, a polícia não processa ninguém. Por quê? Porque a gente chama a polícia de ladrão. Isso. A polícia só tem ladrão dentro da polícia. Exatamente. E eu não vejo a polícia que tem um departamento jurídico fora de cérebro. Porque o secretário de segurança tem, ao lado do secretário, tem um departamento jurídico bem em frente a eles. E às vezes a gente chama de ladrões. Canção de dizer isso. É bandido igual a eles. E por que a gente também não processa aqueles que nos acusam? A polícia tem que tomar vergonha e cair pra cima disso. Jogar duro. Chamou a polícia de ladrão, você vai provar se nós somos ladrão. A ponte agora e diga. A ponte. Como teve na Câmara ontem. Isso. Ontem. É. O vereador disse que ali tinha vereadores que pareciam prostitutas. Mas, rapaz, então ele tem que saber quem é a prostituta lá dentro. Tem bolo. Foi o que eu exigi dele. Não pode. E vai ser matéria, viu? O jornal do Estado diz isso. Ninguém pode acusar alguém de se você aqui só tem prostituta. Não pode. Agora ele explica quem tá se vendendo lá dentro. Uma excelência. Um homem que tá ali representando o povo. Com umas palavras tão feias. Se eu lhe contar que quase sai tapa lá. Eu acredito, viu? Nas Filipinas sai. Na Indonésia, ali na Inglaterra sai. Não sai em Sergipe. Rapaz. Se eu não tô lá pra separar. Você bota a sua divisa, sua algema lá. Se você botar algema ali é que acabou. Vou ter que ser perfeito pessoal. Vou ver se autoriza lá. Andar com um cacetete lá. Rapaz, olha, eu vou te falar. Separar o povo. Amintas. Operação muito bem feita da Polícia Civil. E a Polícia vai continuar, viu Amintas? Vai. Vamos fazer isso no interior todo. Isso. O Terceiro Batalhão deu apoio também. Tá só começando. É só começando. Começa logo por Itabaiana, que é uma cidade de gente trabalhadora. Gente honesta. É só reclamando o povo Itabaiana. Eu tenho quase 40 anos fazendo programa de polícia e também na polícia. E eu acho o povo Itabaiana um povo trabalhador. O que não presta em Itabaiana morre logo. É. Ele não deixa eu se criar o que não presta lá, não. Não, não se cria não. Aí eu tô lá de Baretas. E aquele, rapaz, aquilo valia um conto, Baretas. É, quando a gente chega lá... Eles vão logo dizendo lá quem eram as figuras que morreram. E você já tem 40 anos de polícia, não? Pô, 38. Começou quantos anos? Eu comecei na polícia já. Com 5 anos, né? Foi, com 6 anos. Eu ainda da polícia só tinha um camburão. O camburão carregado do ML era uma... Aero Willis, não. Como é o nome daquele? Veraneiro? Não, aero Willis. Uma aero Willis daquela, da Willis. Não, o Jeep era a caminhonete Willis, da Aero Willis. Que era da Rural. Não tinha uma caminhonete da Rural? Andava segurando a porta pra não cair, né? Só tinha um caixão, bicho. Ela era preta e ela tinha um lugarzinho de formar e botar o corpo assim, né? Era compridinha, não é? Como aquele de bombeiro antigamente. Só tinha os lados pros bombeiros sentar, sabe como é? É, era super preto. Você lembra? Os bombeiros andavam no palco com a peça e o bombeiro agarrava pedra de madeira aqui do lado, porque eles andavam tudo de lado. Porque o pessoal do choque andava... A polícia não tem um caminhão que vocês montavam em cima. A gente chamava de espinha de peixe. Espinha de peixe. Quando batia no buraco, o arco soldado. Só tinha um lugar pra botar o cara. Se morres três, ele ia dar a volta, botar a linha, depois botava e botava. Se não fosse ninguém botava em cima do outro, né? Eu trabalhando ali, hoje, é o DAF. E o Instituto Médio Legal era dali. E dali mesmo a gente via os caras operando, os caras abrindo o corpo. Rapaz, né? Isso ainda linda, né? Eu disse, meu Deus, que a gente não é nada. É por isso que eles estão no frio, né? Cantando os filhos da pele. Rapaz, a gente não é nada. O lanche? Era ali. A aguinha botava lá na geladeira. A água da geladeira do ML, você bota a tampa, bactéria não entra e dois minutos está gelada. Aí eu disse, mas ele quer tomar um café, uma aguinha? Eu disse, não, meu irmão. Eu vou ficar com sede mesmo. Eu vou ficar com sede. Nem a mangueira de lá eu pegava a mangueira. Eu lembro, uma vez, eu fui lavar meu carro lá no fundo do ML. Tinha um cara, um senhor chamado Cafarnauna. Não sei se você viu a palavra. Eu vou falar já. Era um dos antigos padioleiros lá do ML. E no ML tem... Padioleiro, né? É, né? Padioleiro. Padioleiro é o quê? Carrega o defunto. Você não sabe. Eu sou meio ignorante. Ele ignorante da peste. Na hora que você comentar lá, você já sabe o que é, né? Padioleiro. Aí, ó. E lá tem a geladeira. Só não sei se o lugar é pra eu botar. Se eu morrer esses dez, quatro carros lá de fora, sentindo o cheiro, depois o que entrava dentro, girava, botava o que tava fedendo e aí se trocava até a família levar. Aí eu tô lavando meu carro e as bandejas abertas na garagem, as bandejas encostadas um dia de domingo, de plantão, ali da Polinta. Tá lá as bandejas. Eu tô aqui lavando o carro. O meu carro lá no fundo do ML, ó. Pegando a aguinha de lá. O tempo que você lavava a carro, né? Rapaz, tô lá limpando o carro. Tinha o que fazer no dia de domingo. Aí, quando eu olho, tinha um cara assim, ó. Com a cara encostada. Deixa eu ver. Com aquela cara assim, no vidro, bicho. Porra, bicho. Parou. Eu pensei que era um defunto que tinha saído da geladeira. Meu irmão, eu parei. Era o cavalo da rua. Ele com a cara encostada no vidro, deformava o rosto. Isso, aperta, né? E eu olhei, quando eu olhei, eu queria correr, meu irmão. Cadê as pernas? Depois ele se abriu, abriu a porta, tá com a fita da pesca, Varnauna. Eu sei que me matava, rapaz. Eu vivo com esses corajosos. Nunca mais eu lavei o carro ali. O carro podia estar sujo, que foda, essa peça que vai ali no fundo do RL. Tem a matéria que tá banhando, né? Tem a matéria que tá banhando. Tem a matéria que tá banhando. Mas é história, o programa. Esse programa é uma história. É. E o bom é isso. O povo vai conhecendo as histórias. Todos os programas é uma história. Só que esse é mais história ainda. É a história do seu começo e do término às três da tarde. Então vai ter uma história consecutiva aqui. E aumentando o programa. E aumentando o programa. Será que é porque não tem audiência, Baretto, que aumenta o programa? Deve ser. Deve ser. Eu quero aguentar duas horas de programa. Mas também agora estreou há poucos anos. O programa tem o quê? Breve não. Com o helicóptero também. Também. O Baretto Cop. É o Baretto Cop. O Baretto Cop. Olha. Tem a matéria aí de Itabaranda? Tem a matéria aí? Tem. Vamos ver a matéria de Itabaranda. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Olha, Baretto, o pessoal da Polícia Civil deflagrou uma operação denominada Operação Baixada. É para prender envolvidos em crimes de tráfico de drogas, roubos e homicídios na cidade de Itabaiana. As informações que cerca de 70 policiais civis estão participando dessa operação. A operação foi iniciada hoje pela manhã, nas primeiras horas de hoje. O delegado Fábio Santana, da Delegacia de Itabaiana. É que está coordenando a operação. Nós temos diversas unidades da Polícia Civil, da Polícia Militar e o GTA envolvidos. Até o momento, nós temos a informação de que 10 pessoas foram presas, houve apreensão de armas e houve apreensão de drogas. O quantitativo e os detalhes dessa operação, de como foi que aconteceu, a gente vai estar informando amanhã pela manhã, a partir das 8 horas, em uma coletiva aqui mesmo na Secretaria de Segurança Pública. O que chama a atenção é que o doutor Fábio, desde quando ele chegou até a Delegacia de Itabaiana, vários traficantes já foram presos na cidade de Itabaiana. E até o momento, agora tiveram que deflagrar a quantidade de drogas, então deve ser bastante. Exatamente, Jurandir. A gente sabe da necessidade do município de Itabaiana das operações serem intensificadas. Os trabalhos lá são incessantes, tanto por parte da Polícia Civil, quanto por parte da Polícia Militar. Hoje foram cumpridos 20 mandados e a gente entende que as operações vão continuar, porque realmente é uma região que precisa de uma atenção maior por parte da Secretaria de Segurança Pública e os trabalhos têm sido intensificados na região. Olha, Barita, só lembrando, amanhã, pela manhã, vai haver apresentação, claro, Tolerança Zero vai estar marcando presença e a partir de uma hora vocês vão ter todos os detalhes do que realmente aconteceu nessa operação. Jurandir Araújo, para Tolerança Zero, é com você, Barita. Oi! Você viu aí? Nós temos uma assessora de comunicação aí na SSP. Excelente profissionais. Grande profissional, além de tudo, é policial militar. Excelente militar, tanto ela quanto a Priscila. Elas estavam na operações ontem, de madrugada, de ontem a hoje. Ela vai pro local, isso é que é bom. Ela vai pro local, parabéns ao pessoal da assessora de comunicação da Polícia Militar e da Polícia Civil aí, o pessoal aí, parabéns. São bons profissionais, não estão vestindo farda, mas de coração estão ali. É porque tem gente, que não é o caso delas, que não quer vestir farda mais não. Mais não. Olha, eu conheço um caro, um caso, um rapaz. Não diga o nome dele não. Não vou dizer, claro que não vou dizer. Não é? Que ele, depois de alguns meses que ele não comparece, rapaz, a mãe perguntou, meu filho, essa farda, você quer que eu pendure no guarda-roupa? Ele disse, mamãe, pelo amor de Deus, dê alguém. Aquele senhorzinho que trabalha no sertão ali. Quando você veio, quando eu vejo um com a farda. Já sabe de quem era a farda. Pintada. É. Em algum lugar pra trabalhar, eu já sei de quem é a farda. É, é de um pagodinho que tem por aí. Pô, vamos ficar calado. Vamos lá, é melhor. Não, o Major chama ele. Vamos trabalhar. Um abraço, Marita. Vamos trabalhar. Um abraço, Cabra Menta. Quero aproveitar e parabenizar ao rapaz, ao nosso grande cinegrafuça. Ramon Major. Ramon Major, da Polícia 24 horas, da Bandeirantes. Ali, trabalhou no Brasil Gente da Bande. Chega aqui, Brasil Gente. Chega aqui. Chega aqui. Ramon, aqui a gente não tem esse negócio não, rapaz. Esse rapaz aqui que vocês estão acabando de enxergar aqui, o meu amigo Ramon. É feio é ele, viu? É feio, ele é um peixe, viu? Ele, esse rapaz aqui, faz um grande trabalho. Polícia 24 horas. É, tem um site importantíssimo lá de Salvador agora. E ele é que filmava cabamitas aqui. Aquelas ações de cabamitas na Polícia 24 horas. Ramon é um cara que viaja o Brasil todo e vai fazer com a gente agora com o Gói, o grupo de operação especial da Polícia Civil. Tem que fazer uma matéria aqui com o Gói, eu informo o baiano dele lá para o sucesso. Diga aí. Boa tarde, parabéns pelo programa. Aqui você, eu soube que tem o andar tradicional, pega na lama aqui, né? Pega na lama. Diz que é 60 a 10. É 60 a 10. Aqui é 60 a 10. E você sabe que eu tenho assim uma satisfação. Ele como bom repórter policial que atua nas polícias do Brasil. Tudo bom, você tem um trabalho da polícia. A gente faz um trabalho no Brasil Urgente com a Mintas. Com a Mintas também no Brasil Urgente. E eu vejo algumas matérias, de vez em quando está sendo algumas matérias de a Mintas mesmo, ele já afastado, já como vereador. Ali já é outra equipe, é uma equipe de São Paulo. Outra equipe de São Paulo. Então tá aí, eu quero agradecer a você. Eu que agradeço o carinho. Sucesso também, parabéns pelo programa. Parabéns, parabéns, meu amigo Carlinhos. Aí é danado. Aí é danado, eu não vi, pô, ele na luta. A gente tá acompanhando. A gente tá aqui. A gente, né, Ramon, quem fazia programa de polícia, era taxado com o pior do que o bandido. Hoje você vai nas televisões brasileiras, só dá polícia. Começa, tem que começar no jornalismo policial, né? Se você quiser começar no polícia, tem que começar com polícia, senão não segura ninguém. E a última matéria, a desgraça vem por último. Aí eu quero ficar com isso, aguarda, 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 aguarda. Fim da peste, bote logo pra eu ver, que às vezes eu fico assistindo. Eu quero mudar de casado. Rapaz, eu vi aquele rapaz que, meu nome dele aí, da Record, Marcelo Rezende, uma conversa muito... Eu disse, meu irmão, bota a matéria. Eu boto aqui a matéria, demora pro povo. Bota a matéria, bota a matéria, bota a matéria. Eu disse, deixa eu fazer uma matéria três horas, pô. Três horas. Ele inventou ali tudo. Aquilo ali é uma história. Que às vezes não é nada daquilo. Então eu sou muito... Eu jogo, tá preso, bota a matéria. Quem tem que contar a história é ele. Não é eu. Eu vou criar alguma coisa? Eu não sou o criador. Não é não. Não é? Eu sou apresentador. E é isso que segura a audiência aqui. Daqui a pouco eu volto. Tchau. Você vai saber daqui a pouco. Daqui a pouco eu volto. Daqui a pouco. Porra, bicho, eu não tenho saco pra isso. Bahia que o Ramon disse. O Ramon chega junto. Eu ia lá na Bahia. Você é sucesso. Ramon é... Ramon. Eu ia pra Bahia, rapaz. Ia ser apresentador lá. Eu ia apresentar um programa. Eu soube que você andou. Eu ia desde sábado. Bem mexendo. Eu soube que você foi pro carnaval lá até. Rapaz. Foi pro carnaval? Não. Foi pra minha filha lá. Aí, ó. Aí eu ia... Me enjeitando pra fazer uma retrospectiva desde sábado em Salvador. Na Record. Já tava... Aí eu vou me dar a Record. Liga pra doutor Walter. Vou trazer Baretta. Baretta. Tem um rapaz chamado Baretta. quer fazer um programa. Ele aí me chama. Que história é essa? Você quer ir passar o... Não, doutor Walter. Eu quero fazer retrospectiva. Faz o seguinte. Fique lá mesmo. Vai embora. Fique lá mesmo. Quer dizer... Mas eu gosto muito do grande apresentador da Record lá em Salvador. É o Bocão. O Bocão. O cara que... Não é? Nós parecemos um com o outro no trabalho. Não é? Mas é o trabalho hoje. Os dois caras ricos, graças a Deus. Eu digo o teu Deus. Graças a Deus. Rico não. Rico não. Mas dá pra passar. Cara o rio. 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 E eu com cinco filhos pra criar. Tem cinco? A pensão do 65%. Vigilidade. Eu nunca vi uma pensão tão cara no mundo que a minha. É 65%. Meu irmão. Mas levam também da parte da TV ou só da polícia? Se quiser eu permutei até hambúrguer. Hambúrguer. Não sei quem acredite. Eu peguei aquela ali perto do Cotiguiba. Com o nome daquela loja de hambúrguerinha ali. Antiga. Até hoje. Como é o nome? Meg. Meg. Pergunta ao cara do Meg. Se eu não permutei lá na rádio. Eu levava um talão de hambúrguer lá em casa de hambúrguer. Pra todo mundo lá em casa. Toma hambúrguer. Come hambúrguer. Toma hambúrguer. Porque o dinheiro da rádio não vinha. É por isso que Junho e Baretinha estão tão, né? É gordinho da hambúrguer lá do Meg. Vai ser mesmo. Vamos faturar. Um abraço. Até a próxima. Amor. Tchau, Baret. Fica com Deus. Um abraço. Fica com Deus. Um abraço pra lá e os pessoal de Salvador. A gente tá aqui acompanhando o caso Torre. Caso Torre. Que também parece ser visto em Salvador. É, rapaz. E o que é que vai resolver? Você que é da Torre. Ou você que é... Ou você que é... Ou você que é... Nem de um é doido. Você que é vereador. Pelo amor de Deus. Não digo o negócio dele. Não, que eu acabo preso. Acabo preso. Que nada. Eu tô falando. Você, eu quero, tá imparcial. Eu tô gostando só as atitudes. É. Ali nós temos... Quem comeu, que responda. Cada um que coma seu bolo. Cada um coma seu bolo. Ninguém me chamou na época pra comer. E agora... Se chamar, seu bolo. Agora você me chama, tá preso? Bote álcool. É, agora... Me chamaram. Nem quero saber desse bolo. Ninguém me chamou. Eu quero é que o bolo venha a verdade. Quem comeu agora? Tá disse... Será que esse bolo vai dar dando barriga agora? Rapaz, e pior... Rapaz, e pior... Hein? O pior... É que eu soube que a polícia levou os telefones, os computadores... Rapaz, você precisa ver a pose dos donos, dos diretores das empresas aqui. Você precisa ver... Uma pose, só andar em um lugar e agora a dor de barriga tá dando. Tá. Lerto? Oi. Valeu. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço, pessoal. Parabéns pela matéria aí, viu? Obrigado. Jogue dor.